Como nenhum paulista tinha vencido, a esperança era o Santos à noite, lá em Internacional de Porto Alegre. Mas não deu não. Beijo. No Beira-Rio, Rafael Moura subiu sozinho na área e fez de cabeça o único gol do jogo. Internacional 1, Santos 0. Detalhe a volta do Leandro Damião, que perdeu um gol feito. Ele entrou no segundo tempo e perdeu um gol feito. Só posso falar rapidinho o negócio? Eu quero saber do senhor Oswaldo de Oliveira o seguinte. Por que o senhor poupou o time no meio de semana na Copa do Brasil e colocou os titulares hoje para perderem no Internacional? Eu não entendo a cabeça do treinador. Ele poupou o time inteiro, perderam lá do Londrina de 2x1, com dois gols de um cara camaronesse. Camaronesse que fez mais dois gols hoje, hein? Então, perderam, agora vão passar apertado na vila. Poupou sete titulares. Os sete jogaram hoje e para perder no Internacional? Olha, essa tática é a mais burra que eu já vi na minha vida. Não se esqueça que saindo da Copa do Brasil é lucro, hein? Vem aqui para o... Mas se o segundo jogo é aqui, basta ganhar de 1x0.